Um jovem foi conduzido para a delegacia de polícia civil, após uma denúncia de um proprietário de uma residência, que estava invadindo essa residência que, teoricamente, estaria abandonado, sem ninguém. A casa estaria sem ninguém. E foi encontrado, quando a polícia chegou lá, esses cadeados que estavam no local, como vocês verem na imagem, não pertencem ao dono da casa. E no interior da casa, quando a polícia ordenou que se alguém tivesse, tinha que sair ali, e aí esse jovem se apresentou. Foi encontrada também essa cadeira que nós estamos mostrando nas imagens, a cadeira de produto de furto, e essas vestes. E essa pequena porçãozinha de droga. É a tua idade? Eu tenho 21. 21 anos. Você tem profissão? Tenho. Você é o quê? Sou barbeiro. Certo. Me diz uma coisa. Esse tipo de situação, por que você estava nessa casa, se você não paga aluguel, se essa casa, ela foi invadida? Ela estava com cadeados, inclusive. Por que você estava ali? Porque eu saí da casa da minha coroa, aí ela tirou da casa dela, e eu não tinha o que entrar aí, eu fiquei por lá mesmo. Já que você não tem o que entrar aí, estava dando trabalho em casa? Estava, estava dando trabalho em casa. É, ele está sendo muito sincero, respondendo tudo, dando trabalho, a mãe não aguentava mais o seu trabalho, que você estava dando, né? Aí disse também que não queria mais você por lá. Foi, aí eu peguei. Ela ainda queria que eu ficasse um tempo e por lá, eu peguei e resolvi sair. E até agora, estou na rua. Aí já conhecendo outra realidade. Já tinha sido preso alguma vez? Não, só tinha puxado, será que é... Certo. Aí agora, já aqui, está algemado aqui na barra de ferro, e já uma outra situação, outro procedimento. Você, qual o seu conselho hoje para o jovem, para o adolescente, que está iniciando nas drogas e está com esse problema? É, eu peço que não faça a mesma coisa que eu fiz, né? Que isso daí é errado. E o cara ficar sossegado, que é melhor fazer isso. Você tem consciência disso? Hum? Você tem consciência disso? Eu tenho consciência disso, que eu sou um rapaz que todo mundo sabe, que ele me conhece, sabe. É, a gente percebe que o rapaz, ele confessa tudo isso, tudo aqui na delegacia, ele não está omitindo nada. Porém, ele mesmo lamenta essa situação, que é o do vício, e tem que tentar sair. É, mas o cara sai, o cara quer ir. Você querendo, sai. O cara querendo, o cara sai. Você quer? Eu quero, mas o cara tem que correr atrás, né? O cara tem que correr atrás, né?